E no Brasil, há muito mais pessoas interessadas em adotar do que crianças disponíveis para adoção. Mesmo assim, muitas crianças e adolescentes permanecem em abrigos, pois não preenchem os requisitos exigidos por quem deseja adotar. Em Três Lagoas, o Grupo Graata tem tentado mudar essa realidade. Além da idade, outros fatores que limitam as chances de adoção de uma criança ou adolescente são a cor da pele, problemas de saúde e a existência de irmãos. Como destaca o primeiro tesoureiro do Grupo de Apoio à Adoção de Três Lagoas, Mauro Soares da Silva. Pessoas que às vezes, a maioria inclusive, querem adotar bebês recém-nascidos, geralmente brancos e meninas. E esse é um perfil que não tem no acolhimento. Geralmente, o acolhimento está repleto de crianças maiores de 3 anos, grupos de irmãos, crianças às vezes com doenças tratáveis, negras. E aí, essa conta nunca fecha. E é isso que faz com que um pretendente fique muito mais tempo numa fila de espera. Então, por isso que a gente trabalha muito no Graata com a nova cultura da adoção, que é o que a gente chama de adoções necessárias. São adoções de irmãos, adoções de crianças mais velhas, adoções inclusive de adolescentes que estão aí nas casas de acolhimento esperando por um lar, por uma família. A assistente social, Elisete Quintino, é um exemplo que vai na contramão da maioria das pessoas que estão na fila para adotar uma criança. Ela adotou três crianças negras. A Maria Vitória, a Maria Fernanda e a Maria Eduarda. Duas são irmãs. A minha primeira filha, a Maria Vitória, ela chegou com um ano e seis meses. Mas a Maria Vitória, ela não andava, ela não falava, ela não tinha estimulação nenhuma. E ela estava sendo avaliada. Mas ela nos escolheu e ficamos com ela e estamos juntas até hoje lutando em terapia e em tudo. A Maria Vitória já está com 14 anos, mas Elisete decidiu adotar mais duas crianças. Desta vez, as irmãs Maria Fernanda e Maria Clara. Quando a Maria Vitória estava conosco, já completando três anos, nós fomos convidados para conhecer duas gêmeas. E, inclusive, no dia que a gente conheceu as gêmeas, tinha casal na nossa frente, mas não quiseram as gêmeas. Passado um tempo, eu soube por boca dessa pretendente que ela se arrependia de não ter adotado as gêmeas. Porque na família dela não tinha, assim, pessoas negras, eles são mais brancos. E ela ficou com medo da rejeição, acabou não adotando. E até hoje ela brinca comigo, ai, me dá uma. E eu falo, não, elas são minhas, você não foi pegar? São minhas. E no dia que a gente conheceu as gêmeas, a Maria Fernanda já apresentava mesmo ser bem mais negra. E é aquela coisa, né? Quando você engravida, a criança vem. Você não sabe se vai puxar o seu tataravô, se vem na sua genética lá do passado. Então, assim, eu acho que cor é tão desnecessário quando você quer realmente ser mãe, né? E foi o meu caso e do meu final de esposo, o Rosalvo. Foi no mesmo dia, nós conhecemos, se apaixonamos e estamos juntos. Hoje, ali no céu, eu aqui na terra com elas e seguindo a nossa vida. Quando Elisete adotou as duas irmãs gêmeas, elas tinham quatro meses, hoje estão com 11 anos. E de acordo com o perfil dos pretendentes incluídos no Cadastro Nacional de Adoção, a grande maioria aceita crianças brancas. A aceitação para crianças negras ou com problemas de saúde ou deficiência é bem menor. Elisete está dentro da minoria e adotou três crianças negras, sendo que duas delas são autistas. Eu tenho duas filhas que são autistas, né? Sou uma mãe atípica, que lido com essas diferenças, com essas dificuldades. Ainda ontem eu brincava com o paroco da minha igreja, o padre Maurício, que são dias de lutas e dias de glória. Tem tempo que está tudo muito bem e tem tempo que não está tudo bem, porque isso faz parte do mundo autista. Porém, elas têm uma tarde bastante eclética, de tanto de atividades com as terapias que é necessário, quanto com as atividades complementares, né? Maria Fernanda faz balé, eu tenho a minha Maria Vitória, que ela toca hoje de ouvido, né? Porque ela não conseguiu ser alfabetizada ainda totalmente. Porém, ela está no sétimo ano da Escola Batista, é muito inclusa, porém há essa dificuldade. Só que ela vai ter uma audição aí já dia 26 de junho, lá do musicou, ela está tocando viola de ouvido. Então, isso para a gente é uma grande conquista. Para incentivar a adoção tardia, recentemente, representantes do Grupo Graata de Apoio à Adoção estiveram na Câmara Municipal para falar da importância da adoção, como destaca Marina Alva Freitas, segundo tesoureira do Graata. Nós sempre tivemos a intenção de ocupar espaços públicos com a funcionalidade do processo de adoção, né? Porque, apesar de a gente lidar com crianças com processos em sigilo de justiça, ainda assim, é muito importante que o processo de adoção seja tornado como público, como serviço de utilidade pública, como é a funcionalidade do Grupo de Apoio à Adoção. Em Três Lagoas, de acordo com o primeiro tesoureiro do Grupo Graata, Mauro Soares, existem três casas de acolhimento. O número de crianças para adoção não é exato, porque muitas podem retornar para a família. Tanto de retorno às suas famílias quanto em processo de adoção, e tem muita criança esperando famílias para serem adotadas, por isso que aquela pessoa que tem vontade, interesse de adotar, ou de pelo menos conhecer o tema, a gente solicita que procure o Grupo Graata para ter informações, estudos, e ir se inteirando cada vez mais pelo processo para chegar à conclusão do processo de adoção. Todo processo de adoção precisa passar pelo Poder Judiciário, e em Três Lagoas, os processos de adoção têm sido rápidos. É relativamente rápido, né? Existem normativas hoje que determinam, inclusive, o tempo de adoção, que não ultrapasse determinado tempo, que eu não sei exatamente qual que é, mas não é mais um processo tão demorado, mas isso depende muito de cada processo de adoção, porque principalmente tem que identificar qual que é o perfil da adoção.